Pessoal, vamos falar da eleição na Alemanha e a tragédia que foi essa eleição, hein? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, eu vou falar os nomes aqui, alguns dos nomes aqui. Contador Don Capistão, Petit Stancap, socialista de iPhone que vive em Nova York, lombriga atômica do Peter Zilla, super hétero armamentista, degusta glandes, apendicite, chapeleta autoritária e Afonso Neto. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve eleição esse domingo passado agora lá na Alemanha. Os resultados, a gente já tem o resultado da boca de urna. O resultado oficial da totalização ainda vai demorar um tempinho. Vocês sabem, lá na Alemanha a eleição é feita também, cada estado faz de um jeito, então não tem urna eletrônica em todos os lugares. Tem alguns estados que tem, mas é a urna eletrônica daquela que imprime o voto, né? A gente já falou aqui, tem até uma decisão famosa da Suprema Corte Alemã, justamente nesse sentido de não aceitar voto eletrônico puramente eletrônico. Enfim, alguns estados lá, porém, ainda tem voto em papel, então essa coisa toda demora um tempo até ser totalizada. O resultado deve sair nas próximas horas, mas o mais importante, com o resultado que está sendo projetado, isso ainda não define o governo. Vamos entender porquê, né? Primeira coisa é a seguinte, a Merkel está saindo, mas em termos de mudança de governo não deve haver grande coisa não, tá? O cara que tudo indica será o ganhador, o próximo presidente da Alemanha, vai ser esse cara aqui, o Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata. Olha só, eu fiz o vídeo outro dia do anti-Antifa, né? O Partido Social Democrata, pra quem não sabe, eram os fascistas que o Antifa original era contra. Eles são de esquerda, tá? Eles são de esquerda e era a briga das dois grupos de esquerda ali. E os comunistas chamavam o SPD, que é o Socialistas, né? Eles traduziram aqui como Partido Social Democrata, mas é socialista mesmo. A origem dele é socialista e aquele símbolo das três setinhas era desse partido original, que hoje é usado pela Antifa. E o curioso é que uma das setinhas, daquelas três setinhas, era justamente contra a Antifa. Essas incongruências históricas dos movimentos de esquerda, que hoje em dia chamam os outros de fascistas, não sei o que lá, mas que na origem era tudo na esquerda, não tinha nada fora da esquerda ali. Enfim, isso aí é só uma observação. Se você tiver curiosidade sobre isso, dá uma olhada no meu vídeo, lá no Visão Libertária, sobre o símbolo que a Antifa usa, que já foi usado contra a Antifa. Enfim, esses três aqui eram os candidatos com chance, mas na verdade, isso daqui é a visão da imprensa, imprensa alemã, inclusive. Então você pode ver que é uma visão tendendo a socialismo, né? Ou seja, era o Olaf, que tudo indica, deve ser ele que ganha. Esse outro cara aqui é o do partido, é o Armin Leschet, que é do partido da Angela Merkel, só que o partido da Angela Merkel, ele tá sempre em coalizão com a SPD, então no final das contas é a mesma coisa. E a grande expectativa do pessoal da esquerda era essa senhora aqui, a Annalena Bierbock, que é do Partido Verde. O Partido Verde, pra quem não sabe, é absolutamente esquerdista, esquerda absoluta, e em determinado momento ela chegou a estar na frente das pesquisas, mas desabou. Vocês vão ver que ela ficou lá pra trás, a briga ficou entre esses dois aqui, e é por isso que você vai ver muito esquerdista chorando no Twitter, falando, ai meu Deus, que tragédia, não levamos, não sei o que lá. Pra mim a tragédia lá é porque continua a mesma coisa, vocês vão ver. Continua exatamente a mesma coisa a política alemã, não mudou basicamente nada. Agora, a verdade é que, pros esquerdistas, eles estavam esperando que a Manuela Dávida lá dele, que conseguisse alguma coisa, e não. Ela teve lá um ponto de mais força durante a campanha, mas voltou à insignificância dela, né? Então, isso aqui era a expectativa antes da eleição, agora, depois da eleição, ela já saiu fora, a briga tá entre esses dois aqui, e com uma vantagem para o SPD, né? O SPD, que é o partido antigão que já tá lá há muito tempo. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Isso aqui é preliminar, tá? Ainda tá sendo apurado. Repara, o CDU, que é o partido da Merkel, né? Que hoje tem a maioria com mais de 30%, caiu bastante, caiu pra 24,1%, deve ficar em segundo lugar. O SPD, que já é coalizão com o CDU hoje, então ele já está no governo, tanto que esse cara aqui, o Olaf, não sei das quantas, é o atual ministro das finanças. Ou seja, esse pessoal já tá no governo, não vai mudar nada. Vai sair a Merkel, vai entrar outra pessoa. Ela esperava que entrasse esse cara aqui, que é do partido dela, mas pelo visto vai entrar esse outro cara, que é coaligado com o partido dela. É aquele negócio lá, eles já eram coaligados, né? Aquele negócio, é PSDB e PMDB, é tudo ali coaligadinho, no final das contas sempre estão juntos mesmo, então no final das contas é isso daí. Não vai mudar nada, né? Então, voltando aqui, o SPD, que é o do Olaf, ganhou, ficou um pouco acima, mas muito abaixo de 30%. E abaixo de 30% fica muito difícil você ter uma liderança clara. Então, por isso que eles estão dizendo que eles vão ter que rebolar para fazer um governo de coalizão. Porque, repara, mesmo somando os dois, não vai chegar a 50%. Corre o risco de não chegar a 50%. Eles vão precisar trazer alguém para fazer a coalizão com eles. Repara que falta muito pouco, né? 24,1%, 25,7% vai dar 49,8%. Eles sozinhos, esses dois partidos sozinhos, que já fazem a coalizão não sei quanto tempo, vão continuar tendo quase 50%. Só que hoje, eles têm a coalizão, só eles dois já dá 50%. Eles já têm a maioria no parlamento. Agora, nessa situação aqui, eles vão ter que trazer mais alguém, né? O AfD, Alternative für Deutschland, que é o partido de direita lá, é considerado radical, pelo pessoal lá, aquele negócio todo, né? Comparam ele com Bolsonaro, esse negócio todo. Embora não tenha nada de radical demais lá, é realmente um partido de direita, uma coisa que também lá não existia ainda. Então, teve uma pequena queda, parece que teve muita briga interna dentro do partido, o pessoal saiu, não sei o que lá. Ele teve 12% nas últimas eleições, caiu para 10% nessas eleições. Mas ele não vai entrar nessa briga, porque esses dois aqui não aceitam coligar com ele. O que eles vão coligar é ou com o FDP, que é o partido liberal lá, ou com o Verdes, que é o verde, que é esquerdista também, né? E aí que vai ser a grande diferença que vai dizer, no final das contras, em que sentido vai esse governo alemão. Porque, na verdade, vai ser de centro. Esse pessoal aqui é centro-esquerda, né? É o padrão. É centro-esquerda e pode ser que vá mais para a esquerda trazendo o pessoal do Verdes, que é daquela menina que eles acharam até que ela tinha chance, mas não tem chance nenhuma, né? Ficou só com 14%. Ou podem trazer o FDP, que, para eles, pode ser melhor, justamente porque o FDP não tem uma ambição de se tornar presidente e coisa e tal. É um partido mais liberal, mas é um partido mais à direita. Então, não deve ter... Vamos ver como é que vai ser isso daí. Essa é a questão, né? Lá, como é parlamentarismo, o que importa, quem elege o presidente, de fato, é o Congresso. Então, ou seja, o pessoal votou agora, vai ter a distribuição das cadeiras no Congresso, só que agora, justamente, vamos ver para onde é que vai... Quem que o Congresso vai eleger como presidente lá do país, né? Tudo indica que deve ser o OLAF, porque o SPD tem a maior porcentagem, vai fazer a coligação lá com o CDU, e o CDU deve tender a aceitar, né, essa... Como teve essa vitória, botar o OLAF Scholz lá na presidência, né? Mas isso não é garantido, vai tudo depender de como é que forem essas colisões, como é que foi esse arranjo, e, principalmente, se eles vão coligar com o FDP, que seria um pouquinho mais à direita, mas, assim, repara, ia ser a terceira força na coligação, é uma coisa muito leve, né? Vai continuar sendo do centro-esquerda de qualquer jeito, ou se ele vai descambar para a esquerda direto, para os verdes aqui, né? Eu não duvido nada. Como eu falo para você, todo governo tende para a esquerda. Não adianta o povo votar para um lado ou para o outro, o governo sempre tende para a esquerda. É impressionante isso, né? Bom, tem aqui como é que foi a mudança relativa das cadeiras, né? Você dá para ver que o grande derrotado foi o CDU, mas a esquerda também, o D-Link, também foi bem derrotado. Inclusive, o D-Link tem um problema, porque se ele não atingir 5%, ele, pelas regras lá da Alemanha, ele sai fora do parlamento, né? Tem aquelas cláusulas de barreira, então está arriscado esse partido simplesmente ser expulso lá do parlamento, porque não alcançou 5%, né? E D-Link é uma esquerda ainda mais radical. É um, sei lá, um PSTU da vida lá na Alemanha, né? Então, essa é toda a questão. Vamos ver como é que vai formar essa coalizão, se vai ser com o FDP ou com os verdes, e aí, como é que vai ser esse governo novo deles lá, né? O CDU, que é o partido da Merkel, foi quem mais perdeu, e quem mais ganhou foi justamente o SPD, que é a esquerda leve. Na verdade, o Verdes também ganhou bastante aqui, justamente por causa daquela candidata dele lá que tem um apelo grande, né? Como eu falei, o AfD deu uma caída, realmente caiu por brigas internas lá, mas a política, o grande resultado dessa eleição é que não mudou nada. Continuou lá o partido, a coalizão que era CDU-SPD como a principal força lá do governo alemão. Não mudou nada. Agora, uma coisa que realmente é impressionante é como que o esquerdismo está dominando a Europa, né? Olha só esse tipo de coisa. Lá, é muito comum, junto com as eleições, você ter plebiscitos e referendos e coisa e tal, e fizeram uma consulta à população sobre a expropriação de grandes proprietários de apartamento. Vocês sabem, lá em Berlim, você tem um problema crônico, que é um problema crônico em várias cidades no mundo todo, que é justamente a escassez de imóveis. O valor dos imóveis para alugar são muito grandes, você paga muito caro de aluguel, né? E por que tem isso? Tem isso por um motivo muito simples, prevido aqueles códigos de zoneamento urbano da cidade que dificultam a construção, então, acaba que não tem gente construindo apartamento o suficiente e, no final das contas, o preço dos apartamentos que ficam é muito caro. Aí, o que que fez o pessoal lá de Berlim, em determinado momento, congelou aluguéis, proibiu aumentar aluguel, não sei o que lá, não sei o que lá, o que que aconteceu depois da história? O pessoal que tinha apartamento tirou os apartamentos para alugar, não aluga mais apartamento e está vendendo os apartamentos e coisa e tal e, né, aí o que aconteceu? Os poucos que continuaram no mercado, o valor explodiu, o aluguel ficou ainda mais caro, é o que eu falo. Governo intervindo, só piora a coisa. Aí agora, como se não bastasse, resolveu fazer uma intervenção ainda pior. Eles vão, veja, essa votação, segundo o que está dizendo aqui, ela não é vinculativa, ou seja, ela não obriga o governo a fazer isso, né? Ela só vai, a coisa vai ser discutida e sabe-se que a população quer, mas não obriga o governo a fazer isso. Porém, o que acontece é justamente isso, a tendência é que eles façam essa expropriação de imóveis. Aí o que que vai acontecer nesse caso? Evidentemente, você vai ter menos incentivo ainda para empresas construírem novos imóveis em Berlim. Esse é um grande erro da esquerda, eles acabam olhando para o passado, eles dizem, não, a situação está injusta, agora a solução é bater no cara que tem imóvel hoje em dia. Quando, na verdade, o problema é dinâmico, o problema é o crescimento no tempo. Se você liberar a economia para a economia construir prédio, construir apartamento, é muito mais fácil de resolver o problema do que ficar querendo, ah, não, tem que expropriar apartamento do pessoal lá e coisa e tal, isso vai acabar desincentivando mais ainda construção de novos apartamentos na região, vai piorar a situação no longo prazo. É aquela velha tragédia do pessoal que não consegue perceber a besteira que são essas ações violentas, não, ações coercitivas do governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.